A pergunta do cara que eu achei muito interessante é se tem como colocar um kick, um aeroate e um bass no mesmo beat. Tem, mano. Só que em lugares diferentes. Tipo, o kick, o aeroate e o kick e o bass, eles podem tocar juntos. Agora, se você tentar colocar um aeroate junto com um grave tocando, normal, um grave, um bass, né, como a gente chama, vai conflitar, mano, porque eles estão ali mais ou menos no mesmo range de frequência, tá ligado? Então, acaba conflitando porque a região dos graves, ela é muito pequena pra comportar mais de um instrumento, tá ligado? Mais de dois instrumentos. Então, imagina só a cena. Você colocando o kick, o aeroate e o grave junto, vai embolar tudo, mano. Qual a solução pra isso? Se você quiser realmente colocar o grave e o aeroate junto, eu sugiro que você corte os graves do grave e deixe o aeroate soando como tem que ser, tá ligado? Porque o aeroate é a parte que vai dar mais groove no seu beat. Então, ela tem que ser priorizada, beleza? Se no seu caso for o beat de trap. Então, eu espero ter respondido, mano. Resumindo tudo, resumindo a ópera. Mano, você pode colocar o kick, o aeroate e o grave no mesmo beat. A única questão que você tem que resolver é em quais lugares você vai colocar, por exemplo. Você pode separar o kick, o aeroate e o grave, mas se você quiser colocar eles juntos, mano, você vai ter que fazer uma equalização, beleza? Só que pode sim existir tanto o grave, tanto o aeroate. Eu já fiz vários beats assim com esses dois elementos, beleza? Então, espero... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.